Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu trago aqui um excelente aplicativo de edição de vídeos para smartphone. Eu trago para vocês aqui o Filmora Go. Quem já utilizou o Filmora no PC sabe que realmente é muito bom. Então se você tiver interesse de utilizar este aplicativo, você vai encontrar ele aí na loja da Play Store, ok? Vai ter o link também na descrição do vídeo, caso você tenha interesse de clicar e ser direcionado para o aplicativo lá na loja da Play Store. Então esse aplicativo, ao entrar você pode clicar aqui em ler mais, para você ter mais informações sobre o aplicativo. Isso é muito bom, todo aplicativo que eu utilizo eu faço essa leitura para me compreender mais um pouco sobre ele. Então eu vou clicar aqui para abrir o aplicativo. Veja também os comentários dos usuários na Play Store aí. Cada aplicativo tem os seus comentários que as pessoas fazem, se gostaram ou se não gostaram, o problema que estão tendo, beleza? Então eu vou clicar aqui em iGrim, temos a primeira opção, essa opção aqui de projetos que você já tem criado. Deixa eu excluir aqui. Então aqui nessas três barrinhas tem aqui a opção de gostei, comentários, atualizar e tem ele para PC também, certo? Aqui na lojinha, no carrinho, é a loja de compra do aplicativo, onde você pode comprar temas, filtros e outras coisas que podem ser interessantes. Mas também tem esses conteúdos na versão gratuita, que realmente também é bem bacana. Então aqui nesse sinalzinho de mais, você vai clicar para você começar a criar o seu projeto. Você pode fazer esse trabalho com vídeos e também fazer excelentes slides com fotos. Eu acho bem bacana, eu faço coisa bem bacana também utilizando ele aqui. Então temos a categoria de vídeos, fotos, modelo, Facebook, Instagram e Google. Eu estou aqui na categoria de vídeo, vou aqui em WhatsApp, buscar aqui algum vídeo. Vou selecionar este vídeo aqui. Você vem para essa tela de cortes, tá? Se você pressionar aqui o dedo, você vai selecionar o tamanho do vídeo que você quer ou você deixa todo o vídeo. Então eu vou diminuir aqui para ficar bem mais leve o trabalho. Beleza? Dependendo da forma que você tocar aqui, pode ser que você tenha dificuldade em selecionar aqui a barrinha de arrastar para você fazer corte. Então você selecionou, clica em play para você ver se o tamanho do vídeo é o que você quer. Então, tanto ele estando completo aqui, se você não quer fazer corte, então você clica aqui em adicionar e em seguinte. Beleza? Mas se você quiser fazer um corte, você faça o mesmo procedimento. Você seleciona o tamanho do vídeo que você quer, adicionar e agora é o seguinte. Aguarde um momento que você será direcionado para a tela de edições. Aparece este pequeno tutorial, você pode clicar aqui em desligar. Tem a primeira opção de salvar o vídeo. Se você quiser fazer o corte, simplesmente você salvar. Temos aqui a opção de tema. Temos a opção de música, transição, formato e editar. Digamos que você queira agregar um outro vídeo nesse seu conteúdo. Então você clica nesse sinalzinho de mais e vai buscar aqui um outro vídeo. Então eu vou selecionar este aqui. Aí você pode fazer o mesmo procedimento. Você pode botar todo o vídeo ou simplesmente um trecho deste vídeo. Beleza? Aí fazer o mesmo procedimento aqui. Como você pode observar, eu tenho aqui agora dois vídeos. Então vamos lá. Então temos a opção aqui de temas. Ao clicar tem a primeira opção de nenhum. No caso não tem nenhum tema aqui no vídeo. Tem a segunda opção. E cada tema traz um áudio. Certo? Então você vai escolher o tema que você quer, se caso você quiser adicionar ao seu vídeo. Digamos que você queira este aqui e gostaria de adicionar o seu próprio áudio, a sua própria música de fundo no vídeo. Ok? Então você vem aqui nesta opção de música. Essa aqui é a música do tema a qual você adicionou, tá? Então você dá um clique sobre ele e exclua. Então você pode clicar no sinalzinho de mais. E tem a galeria aqui. Você pode trocar essa música de fundo. Aqui já tem na galeria do aplicativo. Então você tem aqui na opção de download e em minha biblioteca. Na sua biblioteca de música, de áudio, você vai buscar o conteúdo que você quer. Você clica sobre ele. Já começa a reprodução. Você pode escolher aqui o tamanho. Você pode clicar aqui e escolher o tamanho conforme o seu vídeo. Você observe lá o tamanho do seu vídeo. Eu vou deixar apenas esse tamanho aqui só porque eu estou utilizando como exemplo para vocês. E vou clicar aqui em OK. Se você quiser remover, você clica nesse X1 aqui para você escolher um outro áudio de fundo se você quiser. Se você não quiser fazer nada disso, você cancele. Se você gostou do que você preparou aqui, você dê OK. Certo? Aqui em transição. Então você pode clicar nesta opção. E aqui você vai fazer a transição de um vídeo para o outro. Você observa que tem uns 19 modelos aqui gratuitos. Você pode escolher qualquer um deles aqui. E cada vez que você clica em um, ele começa uma reprodução automática. Só para você ver. Então você vai selecionar. Gostou? Clique aqui em aplicar a todos. E OK. Temos aqui a opção de formatar. E você vai escolher aqui o formato de tela. Está em 16 por 9. Se você quiser. Se eu quiser isso aqui, você pode selecionar. Então você vai escolher aqui conforme o que você quer. Agora temos aqui a opção de editar. Aqui é onde você pode fazer aqui corte também. Título. Você pode adicionar um título aqui. Clicando no sinalzinho de mais agora. E clicando aqui dentro. Você pode colocar o nome aí que você queira. Você pode mudar a cor conforme o que você quiser fazer. Deixa eu clicar aqui em OK. Aqui você pode aumentar. Pressionando aqui você pode arrastar para onde você quiser. Você pode deixar onde você quiser também. E OK. Tem esta opção aqui. Que você pode fazer aqui algumas alterações também se você quiser. No meu caso eu não vou fazer nada disso aqui. Deixa eu cancelar esta ação. Tem esta opção aqui de voz. Que você pode gravar aqui um áudio. No meu caso eu não vou fazer isso. Que eu estou utilizando já um gravador de tela. Então ele não vai conseguir captar o áudio. Tá? Áudio remix. Onde você pode fazer aqui algumas alterações. No áudio do vídeo. Deixar em 100%. Ou diminuir. O volume do áudio de música que você colocou de fundo. Ou nenhum. Então você vê. Você precisa aí. Tem filtros. Você pode escolher aqui. Filtros também. Tem 15 filtros gratuitos aqui. Você pode observar que vai mudando. Conforme você vai clicando. Tá? Gostou? Você clica aqui em aplicar para todos. E OK. Tem sobreposições também. Tem 12 aqui. Se você quiser escolher alguma. Tá? Você pode observar. Se agradou dessa daí. Então você pode já utilizar. Tá? Conforme você queira. Aplicar para todos. E OK. Se você quiser fazer isso. Tem elementos também. Você pode utilizar aqui algum outro tipo de elemento no vídeo. Gostou? OK. Tem título. Você pode clicar sobre título. Clicar aqui. E colocar alguma coisa. Que você queira descrever. Você clica. OK. Então está aí. Digamos que eu gostei do jeito que está. Clica aqui em OK. E aí você vai utilizando aqui. Conforme a sua necessidade. Tem ajustes também. Que é bem interessante. Onde você pode ajustar o contraste de brilho. Intensidade. E tudo mais. Então vai ter as opções de cancelar. E de confirmar. Tem duplicar. Caso você queira. E excluir o seu projeto. Digamos que você gostou da forma que está. Clique em OK. Clicar agora aqui em salvar. Aguarde aqui o procedimento de salvar o seu projeto. Pronto. Aqui você já pode compartilhar com algumas dessas redes sociais. E se você quiser ver aqui a pré-visualização do seu projeto. Você clica aqui em pré-visualizar. Deixa eu diminuir aqui o volume. Tá. Eu vou botar aqui mais no finalzinho. Para você ver o logo que aparece no final do vídeo. Então no finalzinho do vídeo vai aparecer esse logo aí. Agora você vai clicar para salvar esse projeto. Você fez aqui uma renderização do projeto. Para você ter uma pré-visualização. Para ver se você realmente gostou. Então você clica aqui em salvar se você quiser. Se você quiser compartilhar com redes sociais. Você compartilha. No meu caso eu clicaria aqui em salvar. Aí já é bem mais rápido. Tá. Então foi salvo este projeto. Beleza. Isso aqui é do organizador de arquivos do ES File Explorer. Que eu tenho que aparece aqui na tela. Então como você pode observar. É um aplicativo que você pode utilizar ele. Não vai aparecer em propaganda. Então este foi mais um vídeo do canal. Se você gostou desse vídeo. Deixe o like aí para apoiar o canal. Se não é inscrito. Se inscreva e ative a notificação do YouTube. Que é o sininho. Para você continuar recebendo as postagens aqui do canal. Curta também nossas redes sociais. Que está na descrição do vídeo logo abaixo. Assim também você recebe as postagens do canal. Nestas redes sociais a qual eu participo. Então fique com Deus. E até a próxima.